Estamos ao vivo Olá gente, boa tarde Valência Berneira, a maior parte de vocês já deve me conhecer Estou aqui no estúdio da Emporio Makeup e nós vamos fazer uma técnica extremamente social mais voltada para a noite, para todo mundo ficar rico na volta das formaturas A Vitória, a minha modelo, eu trouxe justamente por ela ter uma pele que necessita de camuflagem é uma pele mais difícil, ela chega a uma abordagem mais legal para vocês verem como é viável e que modelo não é só a pele perfeita Eu vou começar a limpeza da pele dela com a outra eficácia, é uma água de limpeza da Ana Paula Massal que é um 9 em 1, ela purifica, hidrata, tira oleosidade várias propriedades, certo? Além de ser tônica também então você já não vai precisar vir com um tônico você usaria só ela limpeza, tonificar, certo? A Argoneta, a pele dela parece ser levemente acneica parece, são marcas antigas o que ela tem agora é rosácea então a pele dela na verdade é sensível, certo? Trabalhar com produtos para a pele com sensibilidade esse anjo esteve de, com certeza, recorretido em algum momento esse dia me foi amada que é uma Tati Argoneta do coração vejam só eu não sou em pé de comadela apesar de repetições não sou fã de primer, nunca fui eu costumo dizer ao pessoal o seguinte eu acho que o primer ele só desfaça rubas muito pequenas e que eu não vejo necessidade acho que as partes da beleza natural e rubas muito grandes ele não cobre e diminui a fixação da maquiagem então é um produto que eu dispenso usar até o último dos casos, certo? mas eu gosto muito dos olhinhos de hidratação esse é o Squash Oil da Lairona, tá? gente, sempre que aplicar um óleo preste atenção testa, não sai aplicando e depois espalhando isso quando entra no óleo é muito agressivo seja cliente, seja modelo que às vezes eu tenho que lembrar vocês que eu modelo argentino essa semana eu tinha um modelo com corda na cara a gente tava com emoção olha mais uma vitória lembrando que a gente não vai ter essa ciência de não fechar o olho de não movimentar então você tem que orientar a passo a passo, tá? eu gosto de hidratar com óleo toda vez que eu vou fazer com uma pré pele tanto uso o pré pele da Criolan como hoje eu vou usar aqui o da Ana Paula Marçal se não me engano isso por fim vejam, eu tô muito rápida nessa preparação vamos de fixe se você não quer gastar fixe não seja maquiador, tá? tem que usar lembra de proteger esse cabelo geralmente elas podem já chegar penteadas e secar tem que secar completamente, tá bom gente? acho que alguém pergunta se não tem mistério tem a renda aqui também se eu vim ter uma dorinha é porque o meu é o modelo antigo mas agora deve ter outros modelos por aqui isso, a gente tem outros modelos dentro da loja eles custam R$24,90 tipo esse aqui, deixa eu mostrar e recarregável gente porque pra viver de pilha ninguém merece no Brasil, né? ela tá utilizando outro modelo mas quem quiser tem esse modelo aqui em loja ele tá R$24,90 só recapitulando ela limpou a pele com é o de eficácia da Ana Paula Marçal, certo? que custa R$39,90 R$36,90 e logo em seguida fez a hidratação da pele com o squash oil da Ana Irana que custa R$59,90 certo? e utilizou também a bruma da Maria Margarida a de efeito glow água de rosas água de rosas e efeito glow que custa R$54,90 gente, quando você for decidir se a pele vai ter efeito glow não é essa escolha da cliente, tá? tem cliente que não se identifica com efeito glow por ter uma oleosidade no dia a dia ela sente que ela está brilhando porque está oleosa então pergunta se ela gosta de um acabamento mais mate ou de um acabamento mais glow e olha, não parte do princípio que tá feito toca, tá? mas Vanessa, ou covid a gente usa a mão pra fazer maquiagem você vai ter que tá muito bem higienizada mas bem normal é um mal necessário colocar na pele eu vou fazer um teste rápido aqui só da cor eu faço muito leve com um kabuki a minha pré-pele, certo? você usa pré-pele pra todo mundo? no caso dela eu uso porque veja vai fazer uma cobertura já prévia dessas manchinhas que ela tem dessa área de rosácea, certo? por ser uma pele mais sensível e de quebra eu sempre uso esse tipo um kabuki mais pequenininho que já se encaixa aqui eu vou tirar direto pra paleta porque a gente não tá podendo usar assim, tá bom? no caso se fosse friolão a gente esquentaria esse ele já vem muito mais como é que eu posso explicar pra vocês? ele é mais hidratante olha a pré-pele ela é uma camada extremamente fina ela não pode pesar, tá? pra lá em cima não vai marcar, Vanessa, vai? mas eu lembro que a gente antes se ela desmarca então tá tudo ok, certo? olha ele é bem hidratante, gente tem um vício bonito tá? deixa eu ver que cor pra vocês foi esse da Ana Paula tô gostando bastante vou até... esse então eu acredito que é o AP03 da Ana Paula Massal vou carregar pra vida essa maquiadora é top demais nossa é uma modelo mais linda que a outra gente sempre pede pra virar não vai achando que está vendo não, tá? que é assim que a cliente chega com a orelha sem maquiagem um pedaço sem maquiar outra coisa eu gosto de usar a pré-pele nas áreas que eu quero dar durabilidade ou cobertura eu saio usando desesperada em todo canto tipo a testa dela não tem nada pra fazer eu vou botar um produto ou mais? se lembrem quanto mais produtos mais pesado mais dificuldade de fixação para o próximo produto tá bom? quando há necessidade você utiliza mais produto mas não havendo use com inteligência pra não prejudicar o resultado final ok? nariz e bolsa são áreas que geralmente pelem mais durabilidade a cliente a primeira coisa que ela faz quando você vira de costas é passar a unha no bolso então é uma boa ideia utilizar sempre um pré-pele nessa área tá? tá desesperando meio usou alguma coisa com ácido? não que ela lembre ou seja a gente não sabe estamos aqui no escuro agora a evitória vai pensando aí a evitória tudo que passou nesse rosto a evitória é uma pioneira a gente nem maquiava ainda ela já passava batom no lugar do olho é tá com uma leve disclamação gente ó cê tem que explicar pro seu cliente tudo que é que não é coloração que é relevo que vai fazer ilusão de ótica mas ele não sai não muda tá? cê vai iludir ruga não sai não deixa a cliente a cliente sair de lá achando que ruga é caquelado tá? explica pra ela que não que ela até lhe leva nesse caso infelizmente já tem algumas marcações e que não vai ser possível eliminar totalmente que a gente vai fazer o melhor eu vou usar nesse tóquio Luana que vem é muito parceira daqui também Henrique gosta muito Henrique também gosta muito e eu conheci essa base com eles achei essa base muito bonita não tem uma base favorita tá? eu vou ser muito sincera com vocês eu adequo muito eu vou usar pra Vitória a 01 com um pequeno toque da 02 tá? porque eu achei a 01 muito beirão pro rosado e eu queria ela mais neutra não queria amarela também certo? começar com a esponjinha essa esponjinha é da? Ana Paula Massal Ana Paula Massal gente é muito macia ai já sei o meu primeiro gasto como vai acabar lá Senhor protege vamos olhar ela pra mim ok vai dar certo fé é no pai que a Vitória vai extremamente macia chocada muito boa a duplicada olha o logo que tem essa base minha gente é muito bonita a base que ela tá utilizando é a índice Tóquio certo? ela custa 99,90 excelente custo-benefício para atendimento minha gente pois o tempo que o Mac Pro a gente compra sempre um pouquinho então assim e hoje em dia diminuiu muito a demanda vocês tem que aprender a adaptar é uma base nacional fácil de achar vocês tem uma loja em Recife vendendo então é toda uma facilidade e que tem um acabamento belíssimo outra coisa ela não deixa a pele com um efeito muito mate para quem quer a pele ressecada ela é maravilhosa acho inclusive que com a pele madura ela deve se encaixar muito bem pois eu passo em mídia a vocês e ela é uma base ótima porque também ela tem fator de proteção solar 25 olha aí pra galera do carnaval que enche de pedrinha e muita gente tem medo que eu sei que vocês têm de aplicar o protetor antes da meia que acha que não vai segurar não sei o que quantos mais produtos você agregar no maquiador com proteção solar mais você evita no atendimento de urna a utilização de um protetor isoladamente tá? olha aí gente novidade pra vocês hein? a base da Mari Maria tá chegando próxima semana aqui em loja é uma base que tá aí na boca do povo todo mundo falando quem puxa uma base mate é ela é e vamos ver né como é que vai ficar o valor hein chefa oi vamos ver esse valor aí oi chefe vamos ajudar a gente aí se quiser já pode dar um spoiler de preço vou colocar um pouquinho mais de produto vou colocar um pouquinho mais de produto a gente não tá em época de desperdiçando desde que você saiba como fez a combinação não tem porque ficar com medo de ter que aplicar mais depois tá? eu não gosto de deixar muito resto e eu quero que tenha um resto aqui porque eu vou ensinar a vocês a correção de boca que também pode ser usada pra corrigir um delineado sim nem todo mundo acerta o delineado sempre você tem que saber como corrigir as coisas senão você vai viver apavorado achando que tem uma queda de perfeição boa o nosso acerto sempre o nosso acerto sempre o nosso acerto sempre cuidado com o cabelo não aumenta por cento das clientes porque desesperado achando que você vai pintar o penteado dela e ela vai pegar um rosto merecido vai passar no cabelo vai tirar a bomba da tela isso vai ser uma tragédia pra todos os envolvidos Alessandra Lima Beauty Vanessa arrasa concordo ah obrigada a ver Vanessa realmente arrasou muito e esses acessórios gente e do acervo dela são impecáveis já assim que ela chegou foi o primeiro comentário que eu tinha que fazer já pensou gente produção é tudo né acho que dá uma ideia de que eu gosto da não critico o estilo de foto nua que você tá mostrando de forma criada mas eu acho que dá uma ideia da pessoa pronta na rua saindo Vanessa e orelha de pescoço gente eu não gosto de pintar eu quero um degradê eu quero que essa cor vá esmaecendo pra essa área então eu gosto de vir de kabuki pra cá orelha graças a Deus a orelha é uma parte que a vitória não tem bronca não se importa com as orelhas levanta aqui e ó só trazer a sujeira até se for uma noiva de colo de fora é outra história mas a tua cliente ela não vai ter o mesmo cuidado as pessoas não terão cuidado pra tocar nela vão abraçar de qualquer jeito e eu quero ver você conseguir botar tanto pó nesse corpo pra não transferir tá? provavelmente vai dar errado e ela vai perceber que tá transferindo maquiagem pra todo mundo eu começo pela iluminação nós vamos usar a Ana Paula Massal certo? eu gosto deles menos mate vou usar o Light Bright ai gente que tentação doida pra provar a Caterine Hill vamos provar? vocês querem né? vamos ver que coloração será essa? esse é o Angel Wins né? da Prilessa pra Caterine Hill acho que essa é a cor a 1 linda eu adoro por super clara pra quase todo mundo eu só mudo o tom assim se a pele for mais negra eu vou pra amarelado mas eu gosto realmente de fazer um tom ó vou explicar uma coisa pra vocês quando eu aplico o meu corretivo ele é pra cobrir é pra ter uma super camada de material mas eu não preciso fazer aquelas palhaçadinhas de Instagram de pintar a cara toda da cliente faz triângulos, rectângulos e não sei o que e desenha a mulher vira uma figura geométrica não é assim tá? deixa eu ir aqui vocês vão ver como é mais simples não perder a mão e como ele vai facilitar o acabamento do teu nariz quando a gente esfumar mas é pra deixar aqui é pra ter cobertura muito esfumado é que vai ter menos tá? nariz, atenção primeiro precisa quero afilar, quero então vamos lá não posso chegar muito até a frente quando a luz chega na frente o nariz cai então é até mais ou menos aqui e eu só centralizo tá? eu vou fechar esse nariz pra diminuir gosto de um ponto de luz aqui que eu vou iluminar no arco do cupido essa área chama glabela pra quem não souber e eu dou esse formato porque vocês vão ver que eu já faço naturalmente eu não faço nariz reto não sei de onde saiu essa ideia de que existia o nariz que eram duas linhas eu já deixo ó o restinho minha mão quase não encosta eu venho do lóbulo pra boca quase não encosta quase não tem produto aqui tá? se vocês tiverem essa ideia de lóbulo pra boca fica mais fácil mas a ideia aqui é reforçar o trago ele vai vir destacando o nosso contorno tá bom? ele vai ficar aí descansando quietinho na vez sem problema nenhum mas né? você não vai marcar não sei o que papapá não se preocupe ele é hidratante e a gente vai partir pro contorno é... dando palmaçal camuflagem ai que linda gente a cor ó lindo a P11 belíssimo gosto pra gente mais clarinha quando ele é um pouquinho mais frio assim tá? eu faço com um blue fiber pequeno mas então nesse caso vou escolher um outro pincel vou deixar uma ladinha bem rápida então aqui vou usar realmente um pincel mais anguloso prestem atenção muita gente tem medo de arrastar a pele primeiro tem que começar sempre aqui porque essa vai ser a parte mais escura, certo? se aqui ficar escuro não tem problema que eu vou esfumar bronca eu vou começar aqui com a pó toque escura vocês concordam? então eu venho sempre trabalhando outra coisa sempre trabalha eu sempre trago aqui ó no sentido do meu olho que vai ajudar no acabamento na minha sombra tá? e ó devagar com o produto não tenho medo o produto volta sempre pro mesmo lugar e eu venho trazendo não tem problema mas tem que ter produto ou vai arrastar vai ficar todo listado realmente aí não tem o que fazer o que prejudica não ter produto no pincel tá? e isso em tudo que você vai fazer na técnica de olhos na pele e eu venho trazendo ó na direção da boca dela você vai ver que eu já vou trabalhando ó lateralmente com o meu pincel existe um motivo dele ter esse formato em algumas áreas você vai trabalhar com o pincel todo em outras você quer menos ângulo de contato com a pele tá bom? eu gosto de ir esfumando não acho legal deixar aplicado por ser mais escuro e porque eu tenho uma assim eu posso se eu achar que tá duro com a iluminação na hora eu posso botar uma pontinha um truque quando você achar que tá ruim de desmarcar tá? embaixo dos olhos principalmente bota uma bolinha de corretivo na pontinha da tua esponja e pronto nem te preocupa que ele já ajuda essa alzana que o meu memorador daqui ensinou ele já te ajuda a esfumar e aqui elas vão mudando não tem medo o medo é o que faz o teu cliente sair parecendo que não fez nenhuma maquiagem tá? se já tiver essa sensação provavelmente a maioria que tá no início você tem de vez em quando de que não contornar o nariz de que ela tá sem glúte de que não tem contorno é porque não tem mesmo você não tá mudando não tem mesmo produto é pra usar tá? e aqui ó, já foi já tem uma quantidade suficiente eu vou trabalhar agora gosto muito desse acabamento dos olhos sempre que eu possa venha no sentido da minha orelha tá? e ó eu pego aqui a área do malar o contorno ele visa afinar o rosto geralmente ou acentuar vocês já perceberam que a harmonização facial visa aumentar essa área? então eu quero dar destaque pra essa área porque isso dá juventude ao rosto ter volume nessa área da face e todo mundo quer ser mais jovem eu nunca recebi o cliente pedindo pra ser jornais velha se você se receber me conta e quer visitar o produto que ela tá utilizando pra fazer o contorno é a camuflagem em creme da Ana Paula Massal que custa R$ 69,90 que ela fez inspirado no Kevion Kwan ela utilizou a cor AP11 certo? muito macio gente é excelente de esfumar vocês podem ver esse pincel eu não achei a identificação dele esse aí tá sem referência eu gosto muito sozinho de seda sintética pra tudo que é cremoso e vamos lá deixa eu facilitar a vida de vocês quando eles eu sinto crise espera fecha o olho eu vi que vocês acham anatômico duas retas no nariz eu não vejo de forma anatômica mas faça uma marcação no sobrancelho ai meu Deus e na hora da maquiagem gente vocês não façam a base normalmente ou de primer ou de corretivo vai sumir e marco a área que eu quero fechar esse nariz tá? isso já me ajuda a saber de onde eu vou sair eu já venho vindo esfumando tá? no nariz da Vitória que tá descamando não sei porquê vou aplicar um pouquinho mais depois eu desmano ó já vejo ele é fechando aqui tem que ter um funilzinho ó porque a luz bate fica mais harmônico vocês vão iluminar vai ter um formato mais anatômico é muito estranho olhar pra uma pessoa e enxergar duas duas pode militar na paralela era muito esquisito e se vocês não tomarem cuidado é exatamente o mesmo que você quem fina pra você vai fazer um traço bem fininho no meio do nariz quanto mais fino o traço mais no centro e mais perto dele o contorno mais fino o nariz verdade agora isso é anatomicamente agradável de se olhar então vejam que há uma abertura tá ele abre esfumei o maneiro já tá marcado lembra quando eu apliquei que eu disse pra vocês eu vou deixar aqui vocês vão ver como vai facilitar pra desmarcar o meu nariz a hora chegou ainda com a mesma esponja agora eu tenho sempre mão pra tua toalha tá aliás vou usar uma menorzinha é a dona paola também? essa é da índice tóquio é um trio de esponjas ai imaginei eu já vi três melhor veja aqui eu começo só tirando excesso eu não espalho nada a cobertura fica exatamente como ela é certo? quando eu chego na borda eu começo a trazê-la esfumando e eu venho pra cá ah então tu não faz aquela lista da lateral do nariz pra quê? se eu vou esfumar e se vai ficar mais natural esfumado não vejo de fato necessidade tá? e ai eu já uso a sujeirinha dele ó pra quebrar aqui a minha marcação ok? você tem que ir esfumando pra ficar bem abertinho mesma vaga aqui eu não vou tirar cobertura só vou tirar excesso de produto o corretivo que ela tá utilizando gente é o corretivo da Catherine Hill na cor A1 isso ele custa 35,90 é da coleção Angel Wings com a Prilessa cobertura excelente em seu livro gente olha eu dos internacionais vão dizer eu gosto muito da Tarte tô achando ele muito semelhante em termos de cobertura ao tamanho e você consegue esfumar e manter uma cobertura boa ó eu mesma venho fazendo meu triângulo e trazendo pro meu nariz não preciso fazer aquela pintura vai ser super difícil de desmarcar a gente já tem necessidade de desmarcar as áreas de contorno se eu ainda tiver que desmarcar a área de iluminação quem desmarca a iluminação é o contorno de novo e você vai ficar nesse legoso para sempre certo? eu começo esfumando pra testa aqui eu deixo mais iluminado exatamente o que eu quero depois eu venho fazendo um femicírculo porque eu quero o que? um degradê de claridade que a claridade venha chegando cada vez mais leve pra fazer a transição para o meu contorno tá todo mundo apaixonado pelo resultado da pele e olha que não tá nem finalizada tá não gente a hora de resolver e vocês viram que não tem muito mistério que a gente pode ser principalmente você tem que pensar no tempo não adianta você ser um maquiador maravilhoso você vai atrasar todo mundo então ninguém vai te chamar ela é ótima mas a gente se atrasa aí você tem que começar a diminuir processos e facilitar não vai desmarcando se daqui a pouco por exemplo eu vou desmarcar nessa fase comece a pensar nessa forma de trabalhar uma forma que te facilite diminua passos mas resolva os seus problemas certo aqui a mesma coisa gente cuidado com essa abertura vamos lembrar uma coisa Vanessa eu vou iluminar sempre a nariz vou iluminar sempre a testa regra do texto testa vejam que ela claramente é uma porção maior que a porção central que seria até o nariz tá vou voltar aqui porção central porção inferior essas duas porções tem tamanhos harmônicos essa não por isso que eu tenho que aumentar bastante como eu aumentei o contorno dela aí ela usa franja mas se ela não usasse ela ia querer certo eu só não venho tão pesado já agora porque eu ainda vou vim com mais produtos e você sempre tem que ter em mente que tanto a cor vai mudar um produto que você começa ali de tremor como depois você vai fazer tomadas em pó que vão adicionar mais cor então você tem que ir lembrando que essa cor vai mudar ainda daqui pro fim da maquiagem as vezes tá muito branca as vezes tá um pouco morena mas tem que saber o que você vai usar eu tô pretendendo usar o que produto aqui pra finalizar que pó eu vou usar porque o meu pó clareia muito fecha o olho se sim será que vale a pena eu subir mais um nível talvez ela fique escura certo? e vamos agora começar devagar pó solto eu gosto de pó translúcido mesmo tá ele tá na palma marçal é lindíssimo clarinho e vou não tem mostrar uma coisa pra vocês vem cá primeira coisa evitem acidentes botem um pouquinho de produto na tampa e os alunos vão poder confirmar isso pra você porque senão nervosinho você derrubar você perde o produto da tampa não vai perder a pacote você já vem pra tua cliente com a esponja de selar e a esponja dita de marcar aterroriza aterroriza seu cliente cliente você vai olhar pra cima e não pode olhar pra baixo porque se olhar pra baixo vai ficar marcado e eu não tenho como corrigir tá certo? pronto aí agora o problema é dela olha pra cima a vitória não olha pra baixo agora o mundo está te olhando essa didática essa didática sempre funciona tem que apavorar a cliente a cliente ela não é a modelo ela não tem noção uma coisa que ela não tem noção a galera abre a câmera em cima da gente passa a olhar no espelho achando que a gente não está vendo e ó encosta aí quando eu tenho medo eu fico muito branco o translúcido ele desaparece e ele esfuma então encosta se eu não encostar eu vou sentir isso grudando é porque não está selada tá na dúvida também selada bordeu e deixa fazer o baking famoso baking que é o pó descansar tá? não tem problema se tá claro agora porque se tiver pó em excesso ele vai embora tá vendo? Ana Carla Nunes gostei da didática e tranquilidade de Vanessa parece né? engano bem que são hein Vitória fecha um olho deixa ela descansar um olho ou ela vai chorar tá gente? no caso da Vitória é pior ainda porque ela está aqui na luz enquanto ela está descansando o que é que eu vou fazer? não perde tempo no teu atendimento deixa pronta a esponja prepara a mão vamos lá olha pra cima mesmo processo não pode olhar pra baixo querida mesma história tá? feito criança Shirley o pó que ela está utilizando é o pó da Ana Paula Massal maravilha é ela está utilizando acho que é a cor APM01 já olha a cor e ele custa R$69,90 que é um pó solto um pó translúcido e ele é interessante gente muita gente deve ter passado pela época da Paiô que a gente abandonou por não ser a prova d'água e ele tem um brilhinho né? o pó da Paiô é uma característica que muita gente gostava vocês não estão vendo mas ele tem micropartículas de brilho e é de perto muito bonito pode relaxar o olhar vitória e agora toda a regra clara pintei de claro vou selar de claro pintei de escuro vou selar de escuro o burso precisa de pó muito pó ela vai comer ela vai mexer ela vai cutucar e é o caminho mais rápido para forçar o nariz inclusive nesse momento costuma aparecer um peito imaginário no nariz da tua cliente tá? ela vai dizer que tem um cabelo no meu nariz não é alergia ao pó ela vai ter uma denunção alérgica é alergia não faz não não vai ficar sem tão maluca procurando esse pedido desse cabelo que você vai perder tempo ele não está lá inclusive é uma habitória está lá o cabelo nunca está né? bicho David quando crescer quero ter a paciência e a calmaria para maquiar alguém assim gente você só perde com o tempo no início você chega em casa e chora 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 mas se não praticar é para os fortes não tenho medo do mercado não porque vira para mim Vitória se ela não virar eu não vou ver tudo ó vê minha região de tragos eu já venho esfumando também para baixo tá? e ela ajuda dá uma quebradinha aqui lembrem que mais eu vou fazer esse contorno em pó vem um pouquinho na orelha retorna não se apavorem eu estou até com uma aluna aqui quero dizer isso para vocês se você está com a sensação que a maquiagem de todo mundo é melhor que todo mundo tem mais cliente que todo mundo tem mais técnica é sejam gentis com vocês mesmas tá? eu tenho 5 anos de maquiagem mais de 30 cursos e a maioria deles vive então você tem que se comparar com pessoas que estão na situação que você está com o seu tempo com a sua experiência o que é que as pessoas estão fazendo não vai te comparar com frileta, lona, charamba você vai chorar eu chorro até hoje certo? não adianta tem fé realista quem está no início como eu está como? está fazendo o que? ah tá não está fazendo então ok vou passar aqui para ele para ele ver a cor confirmar a cor do pó para vocês tá? ó o pó que ela utilizou foi esse aqui da Ana Paula Massal que é o Ana Paula ultramicronizado powder glow tem o efeito luminoso como ela falou tem micropartícula de brilho e a cor é o glow APM03 pronto vamos selar eu vou fazer o seguinte vou usar dois pincéis primeiro eu faço uma selagem mais ampla com cores uma cor mais fria e uma cor mais quente tá? para deixar ela mais solta como isso pode ser mais amplo de fato eu gosto de pincel grande e acesso sempre fora estamos usando um kit de contorno da Ana Paula muito prático muitas cores já que ó dois primeiros tons inclusive uma dica se você acha que seu nariz está marcado demais você deve estar usando contorno quente contorno frio no nariz só no nariz o resto vai fazer a aparição de fundo tá? palitinhas de contorno que ela está utilizando da Ana Paula Massal custa R$129,90 tem quatro tonalidades ainda vem com as dicas aqui para quem está com o coração eu tenho uma filhinha olha a dela eu fecho bem tá? esse contorno de testa porque é o que o rosto dela me pede ele me diz que esse texto é maior ela me relata que ela não gosta então caso essa testa venha aparecer ela sabe que eu já criei uma ilusão de ótica de diminuição vem aqui ó não esqueça do ossinho não é tudo blush porque eu vejo vocês pintando a cara da cliente metade de rosa e eu não sei o que está acontecendo ela também não sabe ela vai diminuir quando chega em casa daí você depois vai ver ela maquiando com outra pessoa Vanessa eu contorno essa parte? depende ela tem um maxilar pequeno que precisa ser marcado o maxilar dela é normal mas ela tem um terço superior grande então é interessante para a gente chamar atenção para o de baixo tá? só na linha outra utilidade aqui é esconder papada tá? gente, mão leve e resto de pó não vai noiva evita tá? sempre vão fazer close de brinco e vai aparecer aquela linha de pó marrom aqui não faz e vamos para o mais escuro para dar mais profundidade eu sempre uso um pincel pônico ó mão leve e pelo amor de Deus deixa eu acessar bem dentro do que eu já fiz e eu vou dar uma profundidade a esse contorno então meu contorno vai ser um degradê não é tão simples que vocês veem às vezes pensar o meu fica muito marcado não é é o processo é uma um processo feito em várias partes ele não é um processo de aplicar com um único produto tá? ele já começa no produto que vai criar a matificação que é o nosso produto líquido imporvastoso você tem que criar um degradê se quer ter aquele efeito não adianta meter o Photoshop para vender para o cliente não sair do Photoshop para a festa tá? então as lágrimas serão grandes nariz vou pegar agora um eu gosto muito de esfumar mais macio mas pronto bem isso esse é o dye 144 eu gosto de frio o nariz ou um equivalente a cor do árvore né? o blush mais sombra do mundo e eu venho esfumando já aqui para dentro mão leve o pincel que eu uso anteriormente no contorno foi um pincel cônico isso gente ele estava sem descrição ele estava sem referência a linha da dye tem inclusive se vocês me pedirem eu acho que eu até estou colocando aqui na maleta com a referência mas já já eu falo tá? ó tem vários pincéis cônicos na loja do mais baratinho assim até o profissional da e-make-up e eu sei que está num momento muito ruim que a gente está usando muito produto de limpeza principalmente aqueles de desinfecção intermediária que a gente usa uma vez na semana que está acabando com os pincéis eu mesma não estou comprando pincel para o cara não vou mentir e quando eu olho para o cara eu tenho muita vontade de deixar em casa então tem muito pincel de qualidade a gente usou uma quantidade enorme aqui de RK que você vai ver que faz perfeitamente serviço sem acabar com o seu bolso e porque você vai ter que repor tanto quanto o mais barato mais caro ok? vamos ao blush eu gosto muito de dois tipos de blush eu gosto do blush ele é um pouco mais coral mas olha a escolha não é tua você tem que ter diversidade porque a tua linha de vazio eu gosto de blush rosa e quem vai sair com a maquiagem você ou ela então você tem que ter via de regra eu evito blush rosa em pele negra vocês já olharam alguma foto ganhadora de prêmio do da National Geographic linda na África aquele povo africano lindo corado de rosa reflete reflete obrigada vale também para os iluminadores rosa vocês vão olhando nas modelos negras também vamos parando é uma vergonha grande então Vanessa o que é o blush? o blush é o ar de saudade do sol que ela tomou porque a gente parte da ideia do que faz no final de semana no sol rica e aí os pontos altos ficam corados porque o branco que é associado com a população rica do nosso país que é uma coisa colonialista e tal desde sempre fica vermelho não é isso? vou deixar assim porque eu vou vir com o tom tá? e vai desmarcar muito vai diminuir sorri blush é na bo bochecha blush não é até aqui blush não é até aqui blush não é até aqui blush na bochecha agora leve em consideração aqui ela bronzeia os pontos altos do rosto e eu não sei que sol é esse que só pega na bochecha da cliente de vocês tá? então vem aqui nos acabamentos traz um pouquinho do blush nas zonas altas cliente nenhuma pega solta só na bochecha tá bom? olha esse meu ai beleza não sei o que e agora no final ela te viu como ela até ficou vem de iluminação ok eu gosto muito de pincéis nesse estilo exatamente esse daqui é maquilã é 12 tá? levemente cônico e ó eu gosto de fazer uma transição dessa área e da área do iluminado então primeiro eu vou fazer o iluminado mais leve misturando quase nada deste que é mais bronze pra já criar uma início uma transição pra área da minha iluminação tá bom? é o único produto que quanto mais a gente esfrega vai brilhar os outros saem eu acho que agora mão leve tá gente? sem mão de pedreiro se a cliente estiver balançando o problema é a tua mão uma espectadora aqui ela fez uma pergunta dizendo assim é... são negra clara isso blush alaranjado fica bom? sim tudo que é puxado pro alaranjado pro tijolo pro vermelho mais fechado assim existe tons de tijolo se você olhar toda a paleta que é feita pra um cliente negra por favor mexer aquela paleta do meio ali deixa eu mostrar uma coisa pra você olha a tabela de cor de uma paleta voltada para negros elas sempre tem um avermelhado com o fundo queimado ou indo pra dourado pra bronze então você pode basear isso pro teu blush e pro teu iluminador tá? esse tipo de tonalidade o iluminador eu já recomendo mais que seja bronze mesmo porque é bem pouco visual um iluminador nessa coloração só se você gosta muito de blushes mais luminosos e tá tendo dificuldade de encontrar e você pode usar pra dar acabamento no seu a nossa loja fica na Avenida Manuel Borba número 324 no edifício Cardenas de esquina com a José de Alencar na Rua do Mustang próximo ao Shopping Boa Vista muito pertinho gente, vamos lá deixa eu ver uma coisa pra vocês a iluminação do nariz ela é relativa tem gente que gosta do nariz todo luminoso e tem gente que gosta da pontinha o essencial é tem que iluminar esta ponta nariz de rico brisa na ponta irmã e ninguém vê se maquiagem pra ficar cara de liza certo? e a iluminação daqui que faz porque também que iluminou antes então a gente vai dar sequência a essa área de iluminação que abre tá? deixa mais solar ok? iluminador em pó aqui não é? tem né? tem sim, Luana Charamba aí vejam só iluminador em pó como se usa iluminador em pó? a maioria de vocês usa da forma água eu vou escolher um bem eu gosto deles mais clarinho tá mais puxando pra champanhe tem quem gosta de rosê não é pecado tá achando esse muito champanhe eu tô com medo eu sou bem medrosa com o tronco eu vou usar realmente um rosê deixa eu pegar aqui tudo que eu quero pra mostrar pra vocês agora pincelzinho limpo fix fix no pincel tá? deixa ele aí de boa de vendinha com unha de maquiadora tá? tem essa galera que utiliza unha grande não é nada errado mas vejam pensem comigo o reflexo do olho quando algo pontiagudo se aproxima é fechar a modelo fica porque é o trabalho dela mas é o teu cliente que vai fechar o olho então você está dificultando o teu trabalho toda vez que tu chega com aquela unha afiada junto dela ela fecha o olho, tá? é só por isso pra ser muito sincera pra vocês e agora ó eu só desmarco ah, é por isso que eu pedi a vocês sempre estourando e o meu não exatamente que você sai espalhando em vez de deixar ele brilhar e desmarcar só e por mim ela sai daqui até o estatuto do ovo perfeita que dupla todo mundo apaixonado nessa pele e vocês viram que é uma pele real de uma pessoa real que está descamando que tem rosado que tem tudo parou aqui? é a hora de dizer não a pirangagem irmãos vou vir com sem brilho porque ela já está com bastante brilho, tá? essa bruma ela fixa bastante já está muito reconhecida no mercado água de rosa da Maria Margarida avisa a cliente agora vai demorar um pouco mais é fecha o olho prende a respiração um, dois, três já e são umas quinze facilmente as alunas tentam rodar mas eu conto meu Deus vai sair a maquiagem as velhas vão perguntar eu sei lá mas minha filha ela fica trabalhando todinha vai tirar a maquiagem? não não vai tirar a maquiagem você vai tirar o aspecto de recetado tá? devolvendo aí dilatação que por mais que se coloque o produto dilatante eles são ó tem uma marcação aqui que eu estou vendo Ana, a Emporio Makeup ela realiza entrega sim você pode entrar em contato através do WhatsApp ou comprar no site da Emporio confia em uma você não tem ideia que eu sou a maior cliente daqui é a primeira vez que eu boto o pé e chega muito rápido de dizer assim pelo amor deus só corre acabou o delineador a cliente daqui a pouco e chegou a gente entrega no mesmo dia se fizer o pedido até às 17h pode ter certeza que no mesmo dia será entregue o produto pra você e tem frete grátis pra maioria da região metropolitana do Recife com frete grátis a partir de R$99,90 acabei de descobrir minha pessoa preferida da live uma pessoa que trouxe água é emocionadíssima modelo eu deixo morrer ela é uma espécie de braço e ela não vai vender água nunca mais na vida dela vai morrer não é modelo tá com fé de modelo não não tá a minha modelo não tem sede é uma pessoa hidratada não é nada as perguntas se ela sabe porque é que faz espelar nesse nariz vamos ter que descobrir tava viajando modelo pegou o sol usou protetor modelo tá demitida vamos descobrir cenas dos próximos capítulos gente é até secar mesmo se não ó tá molhado aqui e outra coisa tenha em mente não é que você não tá vendo o outro lado que você não vai secar ali não tá? pelo amor de Deus tá na dúvida pode perguntar à cliente amorela tá sentindo alguma coisa molhada ainda ela sabe que é a sensação de estar molhada só que a gente ela toma banho certo? ela sabe que tem que secar quando tá molhada então ela percebe não se esquece tudo que eu faço retoco tá? então de azar vocês vão ver um retoque geral Vitória tá feliz porque já não a gente vai soltar essa franja né Vitória e o mundo vai vê-la como ela gosta mas vocês vão ver que faz muita diferença quando você a tua modelo tá por exemplo com o cabelo que ela não curte por exemplo o cabelo preso você vai fazer foto você vai notar que é diferente ela não fotograva também então se você tiver algo que realmente incomoda eu sei que todas nós temos a ideia de que elas são só uma troca mas se tem uma coisa que incomoda ela é um ser humano e vai refletir no comportamento dela ela vai fotografar mal então evita reforçar essa situação certo? vamos lá pó gente gente o pó compacto é o melhor nível da gente ele desfaça quase tudo ele refaz quase tudo ele desenrola a vida mesmo tá? peguei dobrei cabutei desse lado porque desse lado eu usei o outro pó tá? bem clarinho tá assim mas Vitória gentileza só pra selar um pouco eu vou tirar o excesso tô deixando de propósito ok? respira Vitória eu vou tirar daqui a pouco fazer o outro lado peraí peraí tá bom? peraí mesma lógica ai meu Deus que eu parei ali eu tenho reforçado a durabilidade e o acabamento o efeito Photoshop é dado mais pelo pó compacto do que pelo pó solto gente o pó solto ele tem alcance ele entra na nas menores partes da pele sela do que outros não conseguiram no celular pra baixo tá bonita gente não vamos pra renda direção doida da frente pelo amor de Deus deixa eu repitar vou vir com outra funcionalidade também da RK pra fazer um degradê não faz sentido se eu uso várias cores não gosto de usar um pó só certo gente vocês tem que começar a trabalhar com as degradês de cores não antes tá? eu vou fazer um termédio com as minhas com os meus contores o pó da RK ele já vem junto com essa esponjinha tá gente? ele custa R$19,90 pra cidade você não tem que tá procurando esponjinha de chinês desesperada eternamente pela esponjinha e tem todas as cores desse pó esse pó é maravilhoso tira o excesso tira o excesso sempre tira o meu excesso com um pincel super fofo tá? tenha em mente o formato pincel da natural tira o excesso ok ok Vamos lá finalizar aqui o tom, a gente volta um pouquinho do nosso, da nossa parede de contorno, o mesmo pincel tá bom, vou utilizar o tom mais beijado só para acabar lento, devolver alguma cor que tem esse pedido aqui no processo de selagem, tá? Boa tarde, Luísa. Eu trago bem perto de hoje sempre. Luísa Mel, saudades de você, não a vejo desde o Master do Élder. Que homem, meu Deus. Os melhores que você já fez. Realmente, que homem. Babado. Babado, confusão, gritarei. E vou voltar com o nariz. Novamente, o pincel que a gente usou, que foda daí, mas poderia ter sido qualquer um semelhante, vocês podem se apegar mais ao formato do que vocês estão vendo. E aí vocês vão ter aqui na empolga várias opções desse formato, porém de marcas diferentes e valores também, tá? Não. E aí você tem... Só tinha uma marca de pincel, uma marca que só estava aqui, só custava ele. E aí você não tinha nada na pincel. Então... E aí eu retoco ela... Com a percaleta de um iluminador. Aconteceu um acidente, ela achava que quem ia acabar com ela era minha amiga, mas foi o mesmo. Super normal. É só pra eu ouvir a graça dela depois, tá? Vamos lá. A arco do cupido. Gente, aqui é a escolha. Alguns só iluminam o arco. Outros gostam da sensação de aumento, de iluminar todo o lado superior. Eu gosto mais do arco mesmo, tá? De dar destaque bem nessa área. Até porque a gente pode ficar sentindo que ela tá com aspecto de suada no bigode, tá? Que é nocíssima. Se ela achar que ela tá suada no bigode, ela vai ficar mexendo o tempo todo e vai tirar com a maquiagem. Não confia nessa coleta. Volto pra fazer a iluminação da abertura. Prontinho de novo. Ó. Quero ir bem na pontinha. Não é regra, afinal, não é de ninguém. Não lembre que, por exemplo, cada dia mais, a população negra se aceita, tem orgulho dos próprios traços. Pergunta se a cliente quer. Você quer que destaque mais o nariz, que é afine, que é uma coisa que você gostaria de corrigir, de mexer, tentar iludir. Não é porque você aprendeu que ela tem que querer usar, não, tá? Você tá lá pra satisfazer, eu deixo você bem triste com essa notícia. Quando você quiser ficar satisfeito, chamar uma vez. Ó, gosto muito de trazer aqui nessa meia lua. Traz uma iluminação já, pra esse horário, pra esse misto de sobrancelha, tá? Ah, bonita, vai levar seus últimos gatos. Deixa eu limpar a ser rápido, prometo. Vou soltar a sua frente. E vamos secá-la. Uma pele é uma pele, né, senhoras? Vamos marcar uma live com a Luísa. Acho digno, acho super interessante, Luísa. Não conheço, já quero. Quem é a Luísa? Não tem nome de protetora de animal. Maravilhosa, Luísa. Cabeleireira e maquiadora é incrível. Ai, meu sonho. Ter destreza capilar. Parabéns, Luísa. Eu também, não tenho destreza capilar. Gente, sete custos de penteado, sigo não sabendo. Pronto, eu vou fazer isso aqui, ó. Uma chuquinha, ficou ótimo. E marcar a franja da cópia, da... Me dei 15 maquiagens, mas não me dei um cabelo, porque vai dar ruim. Eu prefiro. Eu fico logo rezando pra ter mais cliente, pra poder chamar alguém que vai fazer o cabelo. E se for noiva, não há perigo. Se for formando, também, né, porque... Ela não vai ter bom senso, né? A gente sabe que a cliente, ela talvez queira usar uma make-tune e um cabelo mais básico, mas talvez a convidada não quer, né, chegar muito. Mas a dor não, ela é uma louca. Ela é o dia mais importante da vida dela, porque a pessoa ainda vai parir, esse negócio que é parado de cara, talvez. Então... Olha, ela já é muito mais feliz. Vocês não estão vendo, mas nasceu o sorriso. Nasceu. Interno nela. Ela tinha ódio do que estava acontecendo aqui. Me empresta o ventiladorzinho de vocês, pra gente ver. Agora, vamos fazer o duro daqui mesmo, porque ele liga até, né? E também, irmã, uns printas dos ventiladores de maquiador. Vou comprar, não. Foi o que eu deixei, foi passando calor. E tem três velocidades. Gente, tô chocada. Ele é bem bom mesmo. Melhor de segurado que o meu, que parece... Aquele negócio de ventilador antigo, de sala, de calo de chão. Porque tem tudo. Então, eu entendo de ver que não é. Rika, owner da empresa Rika e founder da empresa Milionária. Muito, Patrícia. Qual é o dono do império em Pormecor? Gente, só esse look dela. Esse cabelo maravilhoso, e essa pele... Gente, eu tava pronta pra comprar um pão na padaria. Ai, eu não vou mentir. Eu já tava na padaria. Eu não sei como é que... Tava bem tranquilo, seduzindo o padeiro. Alguém já entendeu como é que a modelo tira a maquiagem pra ir embora? Porque tudo que eu queria, ela encontrava mais ou menos. E se não for meu amigo, eu queria encontrar mais. Certo? Vamos lá. A gente vai usar a pastinha de sobrancelha. Deixa eu responder aqui aos meninos. Agora a gente vai vir ao seguinte. Eu não gosto de tocar... R$24,90, tá, meninas? Apenas. Olha aí. Não gosto de tocar na minha pele quando ela tá pronta. Vanessa, você não confia no que tá fazendo. Seguro morreu de velho. O que é que eu faço? O pó que eu usei... Pego a sujeirinha dele e vai ter aqui, essas almofadinhas, tá, né? Em pó, o resto da madeira de cabelo. Essas menorzinhas facilitam. E passo com uma camada de pó. Porque se você não tivesse selado direto, direitinho, você vai tirar o seu dedinho e vai ter um miráculo. Vai ser uma delícia. Essa sensação é única. Eu posso tirar você. De desespero, um misto de silêncio. Aquele vácuo eterno que diz, né? O que é que eu vou fazer agora? A minha cliente sabe. Se eu estiver calada, é porque alguma coisa deu errado no branco. É aquele momento que você faz, oi Deus, seus de novo, tudo bom? Tudo bom, meu Deus. É, tô chegando. Veja, eu gosto de sobrancelhas alouradas, em pessoas, como a Victoria. É, principalmente o rímel. O rímel eu uso sempre o mais ouro. Vou ter que separar novamente sua fombra, mas não choro, a Victoria. Fico triste, mas tô tristeza. Vou pegar um pincelzinho de sobrancelha. Deixa eu ver o que tem aqui pra mim. Tá cheio. Tá, pronto. Minha missão como o perfeito. Por quê? Vou ensinar um segredo pra vocês, de naturalidade. Que eu aprendi com a F Letícia de Paula. F, eu encosto com o meu pincel em pé e ca-rindo. Levemente. O sol, carimbe. Carimbei. Esse início, que é determinado pelo cabelo, que fica mais em pézinhos. E a gente não arrebenta isso, pelo amor de Deus. Isso é a naturalidade da sobrancelha. Ele já fica assim, fumadinho. E eu venho pra cá. Max Sampaio. Um beijo pra essa maquiadora que eu amo e essa modelo também. Meu Deus, amamos mais. Como eu sei o tamanho da sobrancelha da minha modelo ou da minha cliente? A água do nariz, canto do olho, é o local correto pra acordar a sua sobrancelha. Se tiver menor, você esfuma. Se tiver maior, você não mexe. Porque não vai arrancar pelo de ninguém, sem perder, tá? Aí só informa ela. Veja só. Quero arquear a sobrancelha. Até onde eu posso ir? Sem ficar ridículo, até onde tiver pelo pra cobrir. Ou seja, pentei o pelo e vi até onde ele chega. Agora eu posso fazer um leve arqueamento. Porque eu terei pelo nessa área. Você já vira aquela senhorinha que não tem sobrancelha? E aí eu trago uma sobrancelha de rena. Pronto. E não tem pelo nenhum naquela área. Agora eu vou puxar o fio pra baixo, porque eu quero esfumar aqui. Esfumando. Puxa pra baixo. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Nesse sentido. Trago meu pelo de volta pra cobrir essa área. Então eu crio uma sombra sem ficar aparecendo que ela é quadracionada pela NARC, tá? Aqui eu volto só esfumando, 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 preenchendo. Com esse esfumado. Aqui eu vou fazer um pézinho, ó. Pra evitar que fique alguma retinha e fazer a ilusão só de pele. E eu gosto de sobrancelha muito. Um look mais pra natural. Só de que tá feita, mais organizada. Mas quem tem que gostar não é você. Claro, de cara, você já percebe que quando o cliente chega com aquela sobrancelha que é, o patrocínio da Nike, você já sabe que ela vai querer o início quadrado, não vai querer os pelinhos levantadinhos, que dão a naturalidade, essas coisas todas. Mas, novamente, a satisfação tem que ser dela. Então, não tem que ter um jeito... Ah, mas a minha sobrancelha eu faço assim. Sobrancelha é uma coisa que você tem que perguntar pro cliente, porque se você mudar muito o estilo dela, ela não se reconhece, tá, gente? E a cliente que sai triste, ela fala mal de você pra trinta. O Max Sampaio disse aqui, eu amo naturalidade. E tá assim, Ana Maria, uma pele é uma pele, Brasil. Max, que nem me apresentou, Vitória. Eu bem fachosa, vi a produção deles e, meu Deus, preciso dessa modelo, vou lá nas vintalcas. Ficou bem, Max? Tendo muito com o Max. E, ó, trago meu pelo pra cobrir, mas vou deixar pasta parecendo, pelo amor de Deus. A pastinha de sobrancelha que ela tá utilizando é a da Ana Paula Massal, tá? Essa é a mais clarinha, tá? É a Soft Blonde. Mas... Porque eu quero o efeito mais claro, tá, gente? Não é exatamente a cor da sobrancelha dela, não. Ela até tem uma sobrancelha mais escura, mas como vocês vão ver que eu vou vir com o rímel ainda clareando, ela vai ajudar até esse efeito que eu estou com a nele, tá? Os rímel de sobrancelha, então, por aqui. Olha, gente, eu gosto que as células são pequenas. Então, tu dá mais segurança pra, de fato, pentear esse pelo e aplicar nele o produto, porque fingir que tá aplicando fez nada. Ele vai sair do lugar todinho, sem sujar a pele, tá? E depois eu vou tirar o excesso com a escovinha ainda que eu usei para organizar a gente. Qual é a cor da... Blondier. A Blondier, da Ana Paula Massal. É a Ana Paula, tá, gente? Eles têm aqui... É R$ 47,90 a unidade. Tem a taupe, tem a Blondier, tem a Soft Brown. E a faixinha de sobrancelha que ela utilizou anteriormente, também da Ana Paula Massal. Temos os quatro tons e custa R$ 47,90. Vitória vai se libertar novamente, quase. Mas não posso cobrir muito, porque eu vou usar bastante a falta de grados. Gente, vamos lá. Vocês já devem ter visto muitas vezes a famosa técnica do pôr do sol. E devem ter tentado, sem sucesso, fazer a mesma coisa. Tem um pulinho do gato, muito pequenininho. Que ninguém te mostra na internet pra você não saber, né? Desculpa contar. Mas eu vou contar agora. A gente vai fazer assim. Vou fazer uma versão, outra coloração, tá? Esse é o pigmento 036 da Nairana. Eu vou pegar a minha plaqueta. Vou botar um pouquinho. Já vou mostrar pra vocês a quantidade. Deixa eu só colocar ele aqui na superfície fixa. Porque eu tenho um tamanho de fazer a roupa as coisas. Gente, tem uma paleta do gato. E o anjo tentando fazer o pôr caído. Parabéns. Eu já venho, olha, com a minha paleta. Com ele. E com um pincel de aplicar. Esse é um Zova. Não sei se vocês vendem aqui na loja. Não, esse a gente vendia. Esse meu rio, vocês vão ficar fazendo, mas eu vou usar. É um pincel de aplicar sombra, né? É, exatamente. Gente, pincel de aplicar sombra não tem segredo. Macio, quadradinho, achatadinho. Não tem, você consegue em qualquer marca. Atenção. Na hora de botar o fixo na paleta, dedo entre a paleta e o fixo. Por quê? O vento do fixo vai fazer até o pigmento do ar. Então, agora, libero meu dedo. Fecho o olho, Vitória. Trago meu pigmento aqui com calma. E faço ele bem liquidozinho. Os olhos fechados eu vou rapidamente aplicar. Ele tem que ficar líquido, tá, gente? E só aplica um de cada vez, tá? Por isso que eu não misturei todo o meu pigmento. Essa é a base do olho, do pôr do solo, só que em outra tonalidade. Normalmente é um tom de dourado. Aqui eu optei por usar, voltando um pouco pro copo, um pouco pro você, pra gente fazer uma proposta social, não no olho, ok? Vou fazer a mesma coisa, novamente. Vou aproveitar que agora já tá mais longe, e botar aqui meu pincel. Quando tá bem liquidozinho, bem moradinho, tá? Não deixa empapar. Pode assustar a Vitória, não tem problema, feito o filho assim. Ela nem sentiu nada. Sentiu, Vitória? Não tem coragem, né? Vai botar de carro comigo, já ficou meu direito. Não tem coragem de ser mais longe de me ver, não. Vanessa, e agora? Já posso começar? Não. É uma das grandes vantagens do ventilador, é que você vai secar essa técnica, porque ela craqueira, gente. Se for demais, ela empola, se for de menos, ela abre, tem que ser liquidozinho e secar. Por isso que todas as vezes que vocês viram um pouco do solo, vocês olharam o esfumado e ficaram, meu Deus, por que todos os sombras máscidas estão cintilantes? Porque elas ficam sobre uma base de cintilância relativamente carmosa que vai se fundir e deixar tudo cumprido. E é por isso que ficava lá, esquisitão, parecendo um monte de sombra mate com glitter no meio que eu tô ligada. Geralmente eu faço a parte de baixo primeiro, mas eu tava muito assim de fazer a palma. E como essa, esse é um olho bem simples, a parte de baixo, porque o carro cheio tem queima. E vocês sabem que na proposta da cliente, o mais que você tem que fazer pra ter acabamento, a gente sabe que não é parecido com a parte de baixo que a gente costurou formar fazer nas nossas propostas pra estar sentindo uma olhada vitória. Roberta Lira, ela perguntou assim, é verdade que se molhar a sombra também mostra mais o brilho? Mostra muito mais, mas mole o pincel e passe na sombra pra não perder tua paleta, tá? Ela pode mofar. Lembra que você vai ficar transportando de um cliente pra outro fechada e molhada. Proliferação de bactéria, fungo, vai perder a paleta. E porque você tá adicionando o material dela, o material que não faz parte, vai notificar a forma dela. mas que muda, muda totalmente. Tem muitos olhos que vocês veem que são sombras muito pigmentadas, prensadas, aplicadas com pincel molhado. Ou, algumas pessoas realmente molham diretamente a sombra, mas aí vai contigo, você prefere a conservação do teu material, tá bom? Vamos iniciar. Vamos usar uma paleta que a gente tem aqui. eu sei que pra todos, o mundo acha que a Jair é a paleta básica do maquiador, mas pra mim é a Jamie Charles. Além de ser colorida, ela tem todos os tons necessários, e ela tem o famoso preto falso. Você não vai achar essa sombra canto nenhum. Vou deixar meu colo de Vitória responsável pra guardar com sua vida a minha paleta. A paleta do Jamie Charles nós temos aqui em loja junto com a Morphe. É uma parceria, né, deles dois. Ela custa R$389,90. É um valor que você pode passar lá em até seis vezes. Gente, ela vale. Durante muito tempo foi... Era a única. Se eu tivesse que ir levar uma paleta com entendimento, eu sabia que valia. Eu tinha tudo aqui, tá? Olha, Vanessa, tem que levantar? Tem. Mas é o centro. Se eu levanto aqui, eu tô... criando ilusões e formatos de um olho que não existe, tá? Então é o centro. E maquiou, levantando, não solta mais porque o formato do olho modifica. Vou mostrar pra vocês. Eu vou começar com uma misturinha desse com o alaranjado. Mostra novamente, né? Gente, eu gosto de bem quente, tá? Ele, ó, bem cinzentinho, meio pele com um alaranjado razoavelmente forte. Mas eu gosto muito como eu vou usar tons mais pele marrom de acabamentos puxando o laranja, tá? Ó, deita teu pincel aqui pra você ter ideia de não descer mais do que isso. O esfumado, ele sobe. Não interessa que a bolinha ferretinha, mas o esfumado não desce, gente. Cuidado, tá? Esse é um esfumado de marcação. Uma técnica de esfumado de marcação. O que isso quer dizer? Meu esfumado, ele tem um lugar pra começar e pra terminar. Fica mais fácil vocês decorarem. Vocês vão começar na parte mais exterior da raiz do cílio até o início da sobrancelha, a primeira cor ou mistura de cor que eu mostrei pra vocês. Ok? Volto. E volto. Ó, vai ser até aqui. Bem-vindo novamente, Paulo Kiss New York. O senhorito tá sumido, hein? Chegar em Recife, por gentileza, compareça na Emporio. Você está sendo convocado. Estamos usando bastante aqui, né? Melhor lá de boca do Brasil. faço a primeira coloração. Tu sei, é uma coisa que eu tô de cima, mas eu já faço isso. Eu vou sair daqui daquela mão. Não, não, não. Não, não. E trago ela, ó, no sentido da nossa ilhação. Espaço lindo a make-up e que ela é maravilhosa. Realmente. Tá incrível. Gente, não se faz um olho de cada vez, tá? Um olho, outro olho. Marquei, ó. Vira pra mim, Vitória. Por favor, não fica maquiando sem enxergar, não. Pelo amor de Deus. Não quero incomodar a cliente. Se ela não quer ser maquiada, ela não se chama. Tiro sempre acesso de foto, tá? Porque essa paleta, realmente, algumas sombras, elas têm a característica de ser um pouquinho mais espareladas. mas isso pra mim não foi a problema que eu senti no ar de tirar as suas. Ok. Uma cor que vai abenço, ela vai vindo pra cá. Por isso que a gente puxou tanto aquele contorno pra perto do olho. o contorno te ajuda nessa transição de naturalidade, tá? Sem você ter que fazer um milhão de olhos alongados. Tem muita gente que ainda prefere o olho arredondado, gente. tem que ter cuidado pra não estar o tempo todo confundindo o que é. Podem ver que eu não faço bolinha com o meu pincel. Esfumar de marcação, se a gente sabe pra onde vai, onde a gente quer chegar, o objetivo é esfumar, não é fazer graça. Você gosta de fazer bolinha, é a primeira coisa que você sempre ir desaprendendo quando sair do curso de mim, porque normalmente isso acontece, você sair de lá viciada em bolinhas. Esse é o da Make Me, é 106, que eu vou mostrar pra vocês agora. Fazer uma misturinha dessas duas cores. Eu sei que a gente detesta essa coisa de misturinha, mas já eu sou viciada, né? Quando eu vou ver, eu já encostei em outra cor. E dentro dessa, eu vou criar outra cor. Começar aqui, ó. E essa também tem uma regra. Se a nossa primeira veio do canto externo até o início da sobrancelha, esse vai vir até o início da parte reta da sobrancelha, tá bom? Então pode decorar mesmo até o frango. E vai servir pra qualquer cor que você quiser utilizar, porque você vai usar sempre a lógica da mais escura pra, a mais clara pra mais escura, de fora pra dentro, tá bom? Camila Alves Bezos, dona das produções mais tops de Recife. Olha, amada! Não brinca tão, ela. Eliana, a live vai ficar salva? Com certeza, meu amor. Essa live tem que ficar salva, senhora. tem que ficar salva, tem que ficar salva, porque esse momento é icônico, né? Tem que ficar salvo e registrado. Olha aqui, novamente, vira, marcação, porque eu sei, não é que vai estar marcado, não, é porque eu tenho exatamente o local pra começar, local, pra terminar. Traga um centro o seu espumado levemente na direção do arraiz do cícer, tá? Vou trazer um menor, depois eu vou voltar com todas essas cores. Deixe na hora dos pincéis, a ordem de abrilha de vocês, só que ele, certo? Quero um pincel ainda menor. E agora eu vou mostrar pra vocês, já fecha na mão do... É, volta. Pronto, o 230 da marca que eles não vendem mais, não choram. E a gente vai usar este marrom. Não parece, mas ele é bem fechado, tá? Então, muita calma e sempre começa na raiz do cílio, pra não se desesperar. Primeiro, que é um ponto que pode ficar mais escuro, porque lá com a sensação de sombra, segundo que ajuda você a esfumar. Difícil ele desmarcar depois que ele tá no meio do olho. Gente, cheguei. A gente veio até o início da sobrancelha. Eu venho até o início da curva. Uma curvinha que eu quero fazer o sombreado desta curva. E já começa a dar profundidade. Fazer o marrom e preparar pra nossa transição, porque é que leva um esfumado infinito, ou um delineado infinito. Ó, basezinha do cílio, início da curva. Uma meia almozinha, só. Sem me ser feliz. Vira pra mim, viva. vocês não tiveram alguma almozinha pra dentro, não tem problema. E ó, minha aluna, e agora só a gente esfumar. Mão, leve. Vocês preferem que a pauta dela não mexe sequer. Então, tá marcando o problema é você. Vai treinando a leveza da mão. Vocês estão vendo a profundidade que esse marrom já me deu aqui? Aleluia, Vicky. Vocês conseguem ver a profundidade no olhar? Fecha. Sim, eu sei que o olho dela aberto é encantador, mas ela vai fechar de novo, assim que se roda. E agora, a gente vem com um super pequenininho da Make Me E36, vou lembrar de comprar um imediatamente pra acabar a live. E o famoso preto falso. Vanessa, preto falso, eu tô vendo marrom. Eu também via, até a primeira vez que eu encostei no olho da cliente. E eu não tava muito preparada pra ver. Vamos lá. Levanto, bem aqui, dentro do meu marrom e no cílio. Vocês tão vendo que é um... E ó, vai ser só aqui. Dentro da pálpebra móvel. Sem terminar de fazer a curva. A meia, meia luta. Só a profundidade vai ir preparando pra receber o nosso preto. O preto? Vocês dão o acabamento esfumado de delineado com o quê? O ideal é o preto, né? Com o ebreu. E se o seu delineador for bom, não tem essa necessidade de usar a tal sombra mais preta do mundo. Porque o delineador já deixa tudo mais preto, tá? vou voltar de trás pra frente. Segundo menor, aquele marrom acima do preto, do falso preto. E ó, na borda dele já aqui, ó. Já vem trabalhando pra diminuir aqui a marcação. tanto interna como externa dessa cor, tá? Volta do outro lado. Pra não tá pegando a pecula. Buscando pincel aqui, buscando pincel ali, buscando pincel. Faz uma coisa de cada vez no olho que você vai é um passo mais rápido pra esquecer de fazer um passo, tá? É o caminho mais rapidinho. é o segundo que eu usei. A gente fez aquela mistura bem branca desse mais fechado com esse avermelhado, tá? Retorno. Aqui, ó. Metade na cor anterior, metade fora. Até o início da parte reta da mistura. trago um pouquinho dentro também, quebrando esse degradê. Tá bom? É uma técnica assim, ele decorou, você vai fazer ela de frente pra trás e depois trás pra frente. Depois você decora, isso aí e volta. Mesmo os caminhos, tá bom? E aqui, ó, vem dentro quebrando novamente. também. Muito leve, solta aí, isso aqui, assim, da parte reta. Ó, pra cima, tá, gente? Traz esse esfumado pra baixo, não, vai me dar vontade de chorar se eu quero vocês não ficar no sangue. E a gente fez aquele begezinho com laranja, que foi a mais externa do nosso esfumado, que é a mesma cor, metade dentro, metade fora. Vem quebrando e vem até esse início. O pincel, ele fica em pé. Se você deita, ele sai da área que você quer acertar e alcança mais espaço. Aí não adianta, pode mudar o que eu também com o pincel. Tá? Tá fazendo nada, já está em pé. a mesma coisa, metade dentro, metade fora. Não faz sentido vocês esfumarem nem cor totalmente dentro, porque é mais escuro, vai prevalecer, nem totalmente fora, porque não vai haver transição. É pra elas se unirem, fundirem, criando uma terceira cor ali entre elas. Agora a gente vai pra parte mais legal. Gente, sempre faço isso antes do acabamento delineado. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um delineado infinito com delineador em gel. Uma vez que eu sempre tenho que fazer um delineado em gel, porque o líquido desfasca. Ele vira uma casquinha e ele vai indo embora, você não vai querer passar a sua vermelha. Mas você precisa dele pra fazer o acabamento. tá? Então, não ri não, Vitória, do pessoal que vai passar a vermelha. Que triste, ó, Vitória rindo. Ai, esqueci a esponjinha que gruda. Tá aqui, eles têm? Gente, o que vocês não têm, esse é um item da vida de vocês. É a esponja da Trend, ele parece uma moeba. E ó, você limpava sombra escura com o teu pincel e deixava ela toda suja, né? Depois vinha de pó dar o truque. E ela dizia, não tá colheira não, e ela tava, né? Você não, imagina, ó, com delicadeza, sem abrir nada. Isso, sabe aquele glitter do cão que caiu num lugar e não sai mais de jeito nenhum? Não existe nada igual. E ela assim, levou para a torneira. Lavou com sabonete, ela seca, ela fica exatamente com o mesmo grude. Então, você vai levar um grude e depois, secou, lavou, é nova. Lavou, tá nova. E ela tá na promoção, de R$44,90 por R$39,90. Meu Deus, eu tava fazendo de outra. Vai fazer na minha lista mental, amiga. Gente, ó, botam aqui, vou botar duas gotinhas para vocês verem. Esse daqui é o glitter holder, né, segurador de glitter, ou fixador, da Ana Paula Marçal, tá bom? Que é em formato de pulmada. Pra esse tipo de olho que a gente quer bem especificamente em uma área, não é interessante usar cola. Porque a cola dispersa, ela dá aquela sensação de não marcação, mas não é o que a gente vai querer, tá bom? E nós vamos usar a Ana Maria Margarida, o glitter Vitória Regia. Na verdade, é a Vitória, com certeza, foi por isso que eu escolhi, vocês têm certeza. Tá? Como eu gosto de moderação, eu faço assim, e fico só com a tampinha na mão, tá? Vou pegar um pincel, pra mim, pincel pra aplicar glitter, quanto mais descabelado, melhor. Porque fica, ó, vou vir com a minha mão, meu dedo, pegar essa pomada. O ponto principal pra mim é o interno, esse ponto aqui tem que ficar bem forte, certo? Agora, eu venho, trazendo o resto de pomada pra transição do meu esfumado em seio. Feto. E venho aqui, ó, pego a pontinha, deposito mais no início, que é onde eu quero que brilhe bem, e ó, e só pego suavemente a borda do meu esfumado. Gente, olha esse brilho. Não é normal, não. Obrigada, Maria Margarida, tantas coisas maravilhosas, essas coisas para os meus corações. E a Vitória ainda se achou esse brilho da Maria Margarida, ele é um lançamento, é uma cor nova, a Vitória Regia. Sim, minha gente. E ele tá bem mais acessível, ele tá custando R$19,90. Ai, eu atrapalho com a minha vida lá. Jesus, eu não sei, o que eu vou fazer aqui? Gente, olha isso, pra vocês que atendem noiva, formanda, é muito clássico, não tem erro não aqui. E ó, aqui eu já vou chegando com menos. Aqui eu quero transição. Vanessa, eu gosto de iluminar a sobrancelha. Restinho, que tá na moda, né? As sobrancelhas vai tudo brilhar ali. Então, amor, bem restinho. Vai aqui, ó. E aí, você fica bem fulana charamba. Vai, meio de reflito, deixando tudo iluminado. Vamos deixar secar. Enquanto isso, vamos começar o processo do delineado. Não chorem, não tem que ter medo. Minha gente, pra todo mundo que tem medo de delineado, a maior salvação que criaram foi o delineado infinito. Você tem que ter uma básica noção de reta que você ganhou na escola em geometria. Depois disso, deixa a ajuda. Vamos lá. Eu vou usar o pretíssimo, tá? O delineador da Mahave. Deixa eu só encontrar aqui a minha, o meu diluidor. como vocês sabem, questão de segurança, eu vou pegar com a paleta, vou mostrar pra vocês um pouquinho. E não é pra questão de segurança. se eu coloco dentro do pote do meu produto o diluidor, eu sei que é preguiça grande, já fiz isso, já botei pra perder muito diluidor. Mas, a verdade é que você vai modificar e depois me entende porque já secou, porque estragou, porque, porque já estragou com a loja, mas é você mesmo. E, ó, vamos delinear com esse Macri-Lan, com um pincel de precisão pra delinear, certo? o B-145. Quando eu vou fazer um delineado de outro tipo, que é mais agulha e tal, eu não gosto desse tipo de pincel, mas pra isso aqui eu gosto. Vou colocar aqui a gotinha e vamos lá, vamos falar alguma verdade aqui. Só faz delineado quem suja a mão, tá? Se você não quer sujar a mão, você pode ser telefonista, é uma ideia. Mas a maquiagem é larga, tá? Porque delineado é pra sujar a mão. Peguei, sujei bem, enchi o meu pincel. Minha mão vai organizar esse pincel, tirando o excesso e deixando ele fininho. Maior parte das vezes, vocês acabam com o delineado porque não organiza o pincel, só isso que vocês não fazem. Vou levantar bem o olho, vou fazer um delineado, não pode abrir. Veja, apesar de eu fazer o início, eu não começo pelo início, que é a área mais sensível e geralmente ela se afirma. Eu venho aqui agora e, ó, presta atenção, não tem mistério, gente, é uma diagonal em direção com o marrom escuro. Onde ele para? Na linha do cílio, tá? E agora preenchi. estando ele preenchido, não precisa de perfeição, lembra que você vai fazer o acabamento. E outra coisa, ah, eu tô achando pequeno. Toda vez que tu vai fazer até o acabamento com o delineador líquido, ele cresce. Se ele já estiver grande, vai ser metade do olho delineado. Então raciocina pela mãe do guarda, mulher. Vou pegar o que a gente chama de pincel lápis. Certo. Esse tá sem nome. Dessa da Daila, toda marca tem pincel lápis. Eu tenho ele de todas as marcas pra você imaginar. Com ela fresca, de fora pra dentro. Ou vai sujar. Eu começo esse trabalho aqui. É esse mesmo, Brasil. De fora pra dentro. Porque o que vai chegando na beira vai chegando a cada vez vai esfumado e vai ser mais fácil da gente dar acabamento nele, tá bom? Um olho de cada vez. Não delineia. Delineia o outro e vai esfumar cada um de uma vez. Não, não dá certo. Fiz. Começou aqui. Vou para o outro. Pegar mais um cantão de delineado. Trago na minha mão. Arruma. 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 Tem um cabelo. Arruma. Levanta. Vitória que lute. Só um segundo. Olha, a importância. Isso dá uma firmeza. É um apoio que você tem. Tenho muito medo quando vejo vocês com a mão totalmente solta no ar. se você já se habitou e realmente é seguro e está tudo certo. Mas muitas vezes a falta de um ponto de apoio faz com que vocês acabem com o próprio delineado. E aí é um crescente. Você vai tentar arrumar estragar mais um pouquinho para tentar arrumar estragar mais um pouquinho e vai ficar cada vez pior. Maior, mais tosse, mais forte. A gente desespera logo. Então, cuidado. Ajeita esse processo. Vai com a linhazinha até o fim do cílio. Gente, se eu não fosse nem fazer um delineado aqui, eu tinha que fazer uma linha. Linhiz do cílio dela até o final. A senhora vai usar cílio postiço? Você já tiver a sensação que colar no cílio ficou totalmente sem acabar mesmo? é a falta dessa linhazinha preta no início. Tem que fazer. Tem que ser antes do cílio porque depois fica complicado. Ele faz a curva. É uma loucura, tá? Vira pra mim, vir aqui. De fora pra dentro. Olho esticado. Isso já está saindo muito mais. Já tem que ir com mais calma. É legal. Todo mundo elogiando. Que top. Super didática. Explicando tudo claramente. Perfeito. A gente não pode ter se ver. Gente, olha. Houve uma época na maquiagem que era muito difícil você aprender. Tinha poucos lugares pra você aprender. Ninguém dava dica de nada. Não havia internet. Não havia nada. Você ou pagava muito caro e você nunca sabia de nada. Então valorir essa oportunidade que lugares como a Emporio dão de vocês terem acesso a conhecimentos que muitas vezes eu vejo que os vídeos são produzidos deixam de passar pra vocês o pulo do gato. Entendeu? Porque senão a pessoa não ganha dinheiro. A repente é com o urso. Aí você vai lá e tenta a crente que ela te mostrou tudo e não. Ah, não cabe. É que vocês estão vendo tudo. Então é uma oportunidade. Segura a bica, por favor. Vou retornar. Mesma lógica. Pincel menor, pincel maior. Vê. Eu vou dar um toque no preto. toque só pra selar um pouquinho essa área aqui e deixar mais esfumada, tá? Mas eu não sou muito fã de fazer muito acabamento no preto com preto. Mas eu preciso desse lado e quero arredondar aqui e ajeitar aqui, ó. Achei a esfumadinha mesmo. Feito isso, vamos lá. Preto falso, lembra? Vou pegar o meu segundo menor que era esse mesmo que eu larguei à toa. Gênio. E, ó, em volta do meu preto eu venho com o preto falso. vira pra mim e vira. É o único jeito da gente dar essa profundidade sem ficar absurdamente pesada, tá? Venho com o meu segundo que eu fome novinho pleno. pego aquele primeiro marrom lá de cima que eu mostrei pra vocês e passo o retorno da minha meia lua. Sol, o início. E, ó, sempre dentro fora, dentro fora, porque não existe essa transição maior, sol, tá? Vocês ficam fazendo, quebrando fora e dentro o olho todo caderno. Desculpa, meu colega é mais inteira. Vamos controlar um pouquinho. Pronto. Então, vejam, não tem que sair tacando preto enlouquecidamente pra todo o campo. O que é muito mais importante pra gente é que haja um degradê. Tá bom? E aí, novamente, na mesma rosa. Isso é o que eu usei pra misturar aquele marrom avermelhado com laranja fechado para o nosso segundo ponto que é a parte da sobrancelha que fica reta. Por que fazer o brilho antes? Porque, se não, ele cai todo dia no teu delineado, tá? E aí, você vai se apavorar. Tem jeito? Tem. O que é que você vai fazer? Onde cai brilho, vai cobrir. Não delineado, lítido, querida. Não chora ainda, não. Certo? Mas, se você puder, não trabalhar duas vezes. Aqui, ó. Aqui, nem isso. E quebra aqui dentro também, ó. O mesmo formato de cilindros para diagonal. E vamos para a última cor, a alegria de Vitória, graças a você com frango. Que foi aquela mistura do verde vinho com o laranjão. Vocês devem ter pensado, lá vem o carnaval, não veio, e, ó, metade, metade. Pega lá. Até o início, assim, ó. E agora, assim, ó. Eu tenho que chamar ele bem aqui. Para já dar o acabamento da beleza dessa criança. Tem beleza, tem mais coragem, ficou? Acho bem. Tá linda, deixa eu lá. De fora. Metade dentro de cada cor e eu vou, ó, pra cima, pra cima. A voz de Luana Souza fala, na minha cabeça. Tá mal pra cima, tá mal pra cima. Ela nunca saiu, ela é o meu grilo falando, fica dando pra ele ser. Goste que eles escutem a minha voz, vai só mal pra cima, vai só mal pra cima, vai só mal pra cima. Deixei aqui. Enquanto tá secando, vou colocar os cílios e fazer o acabamento. Gente, é fundamental, duas coisas. Curvar o cílio da cliente. Não há problema curvar com ele fechado, o problema é que você não vai conseguir. Então, tentem curvar antes, tá? Agora, atenção, passou o rímel, esqueça. Não pode mais curvar, vai quebrar. E ela prefere um cílio caído, eu comento a você. Certo? Vou trazer o cílio pra medir. Eu quero que uma proposta seja cheia, mas que não seja tão artificial, aquela vibe de tufo, se bem que, dependendo, se a gente ficar louca, a gente bota dois cílios em cada olho, que a gente é dessa, né, irmã? Esse é o G, quinhentos e seis. Prestem atenção. Se eu tirei na posição desse olho, é pra testar nesse olho. porque normalmente o início deles é feito pra não incomodar essa área menor. Vou testar o cílio, tá? Fica tranquila, não tô falando nada, blá, blá, blá. Cheguei aqui, ó, e eu vejo até onde dá pra ir. Cílio comprido demais, derruba o olho e vocês erram muito nisso. Por favor, cuidado. O cílio, ele tem que ter o tamanho exato. foca faltar em algum lugar que falte dentro, mas mesmo assim, cuidado. E pra curvar, tem tanta dificuldade de curvar o cílio? Talvez você esteja tendo a ideia genial de entrar pelo outro lado. É pela base, tá? Se não, tu vai ficar louca tentando controlar cada pelo e por favor, amada, não faz, tá? Curvo e já deixo esse, ó, segura com cuidado. Olha a diferença. Isso às vezes é um acabamento besta que a pessoa que você é fã faz e você não faz. Vou usar a cola da Kiss New York, tá? Vocês aqui trabalham representando o ateliê também, não, a cola? Vendemos a cola do ateliê, só que a gente tá aguardando reposição. Vou dizer a vocês, na minha modelo eu gosto de usar a Kiss porque segura, mantém pra produção. mas na minha cliente que eu não quero correr de forma alguma, o risco de ela dizer que o cílio soltou na festa. Não sopra, tá branca, o ponto é quando tiver azul. Desapareceu, também não é mais o ponto, tá na hora de tirar e botar a outra colinha e esperar ficar doido. Deixa eu ficar conversando com o topo. Vanessa, vou cortar o meu cílio pelo outro cílio. Você tem dois pés iguais, dois pés iguais e aí o que é que te faz acreditar que você tem dois olhos iguais? Então, sempre mede os dois olhos. Já tive essa surpresa, vamos chegar aqui e o olho da cliente ser totalmente mais complicado, tá? Pronto, é aqui. corto. Mesmo quando não tiver o que diminuir, se tiver aquela pontinha sem cílio, corta, tá bom? Costuma incomodar a cliente visualmente e às vezes incomoda funcionalmente. Incomoda, dói o olho, tá bom? Vou curvar, mesma história. Por trás, pra quem não vai lembrar, segura. Gente, cuidado com essas modas desse negócio que esquenta pra curvar cílio, tá? Pelo amor de Deus, vocês vão derreter o cílio do povo, esse é processo. E imagina o cílio chinês, que ninguém tem ganho que fica de muitas coisas assim. Por favor, tá? Ó, por favor, lembre que tem que ficar essa área bem preenchida, mas, se sujar aqui, limpa. Então a cliente vai ficar com o cílio colado, no cílio postiço, ela vai ficar desesperada em estado de angústia espiritual. Vou colocar. Eu gosto muito de vir isso, mas eu sei que se você tiver dificuldade, minha dica é, quando for uma cadeira mais baixa, vem por trás, que você vai estar enxergando por cima toda a porção de cílio, tá? no início eu tinha muitas necessidades, o problema é que muitas vezes a tua cliente vai estar encostada na parede, aí vai ser um pouco estranho. Cliente de olho muito pequeno, você pode pedir que ela olhe quase nada pra baixo na hora, se você tiver muito medo de colar o cílio dela. Perfeita, tem efeito, já tá com o cílio. Como essa é a preferida de Deus, Vitória? está acusada, saiu abrindo os olhos, bem um pouco cuidado no meu cílio que eu curvei, porque se eu sair pegando ele de qualquer jeito a curva acaba, tá? Se a cola tá no ponto, você pode dizer que ela já encosta e fica. Você tá tendo trabalho das duas e uma, a cola tá molhada, a tua cliente tá chorando, é extra uma foto, que a cliente ela não conta nada, ela não sente que ela tava acrimejando, mas o cílio não pega de jeito nenhum. Então pode ter que o problema seja tocou, mas ela não chama, você vai ter que se acercar totalmente, tá? E agora eu faço o acabamento, delinhador líquido, o senhor me apontou e me guiará, não encontro esse delinhador. Tem caneta. vocês vão receber desse daqui? Natália? Vamos. Pronto. Você se importa? Não, tem nenhum problema. Como ela tá sem líquido aqui, caneta, eu realmente não gosto porque ele tem uma textura que eu acho que faz uma fricção e eu gosto da cobertura. O da Nath Capelo, eu acho que o lápis dessa mulher e o e o delineador líquido são fora de série. Tipo, eu já joguei lá, pis da Uncome fora, porque não chega na massa inteira. Ou Deus, essa mulher tivesse um lápis marrom pra ajudar a gente, né? mas ela não quer lhe ajudar. Vamos lá. Ó. Cuidado. Aconteceu isso. Tinha o filho em pé e bateu o delineador. Vou fazer o quê? Primeiro, fica calma. Seja com o delineador ou com o rímel, não se mexe molhado. Deixa lá, esquece, nunca aconteceu. Vem que eu levanto um pouco. e faço esse acabamento pegando também o cílio. Assim, eu tô tirando cola. Tô tirando o degradê do meu cílio pro meu delineado. Outra coisa, agora ele tá bem marcado, porque ele tá molhado. Ele vai ficar mais claro. Deixa de ser desesperado, irmã. vamos lá. Pego mais, deixa de ser piraneira. Vou começar cuidando dos pelinhos soltos e, ó, eu venho só com a pontinha aqui no início. Só pra reforçar o meu delineado interior de ano. E aqui, ó, eu faço toda a barrinha do meu cílio pra não ter diferença dele pro olho. E reforço. Certo? Se vocês virem só... Já, já a gente vai resolver aquilo ali enquanto tá secando. Vou deixar secar. e eu só vou fazer isso porque eu quero poupar o tempo da gente porque eu tenho experiência, mas eu não recomendo a você nunca fazer a boca menos que tenha terminado tudo. Porque você vai bater. Você vai bater e vai sujar, vai dar errado, você vai chorar, não tem como... Você vai ter que fazer a reconstrução da pele. Não faça isso consigo mesmo. Veja, ela tá em tom de marrom. Certo? Vai ficar muito chique se eu colocar um batom vindo pro nude. A gente agora tá numa vibe de preenchimento. Como a gente já viu, tudo no rosto que tá preenchido que é mais cheio é mais jovem. Rosto jovem, nem bochecha. A jovem tem boca. A primeira coisa que você vai ver é que a sua cliente senhorinha não tem boca. Então, ó. Lápis. Esse é o lástico ao nude. É o pelo que é pale que escreve nude. E eu sempre faço assim. A minha escolha. Eu sei que tá na moda boca reta. Eu não gosto. E vou te dizer que assim, só vi até hoje um cliente que viu uma boca reta, tá? Ela era blogueira tendência. Eu gosto de fazer o arco. Aqui eu nasci pra meu torino. Você, se quiser aumentar a boca o máximo, que você pode fazer é seguir a linha da boca por fora. Se não, vem um palhaço. Todo mundo percebe que aquilo não é uma boca, certo? Quando tá por fora, é um jogo de sombra que te ajuda. Quando vai muito além, é o mesmo estilo, vira também um pouquinho. É o mesmo caso da sobrancelha. Fica super visível o material. o material. Ok. E ó. Eu sempre peço a minha cliente de boca fechada. Porque a boca fechada ela não mexe. Mas esse cantinho é difícil, como a mesma. Aí você, que não é aleijada, você vai vir aqui com seu dedinho. Vai dar uma puxadinha pra fazer essa parte dentro. Tá feita. Já posso sair daqui. Esquecer para sempre que vai secar de ter uma puxadinha. Fecha a boca vitória. Outra coisa. A sua cliente vai abrir a boca várias vezes. É um reflexo. Nós passamos batom de boca aberta. Mesmo que ela vai abrir a boca quando você passar rímel, tá? Você a comunica. Pra evitar você ficar sempre chata. Eu sempre aviso. olha, é que vai ficar de boca fechada. Provavelmente você vai abrir várias vezes. Todas as vezes eu vou te avisar. Não se preocupa, tá? Não tem problema. É comum. Pra ela não achar que tá te incomodando e você não passar de chata. A boca da Vitória está delineada. Vou pegar um pincel de batom. Vai mudar. Nada aconteceu. Acho que estão aqui na lateral do portal. pincelzinha de batom. E vou esfumar. O erro de vocês é querer levar aquela boca de produção pra proposta da cliente. A cliente não possa sair parecendo uma palhaça com uma marca marrom ao redor da boca. Não tem isso. Então, vamos trabalhar a naturalidade. Chego aqui esfumando na direção da boca. Segurança, tá amor? Você já fez o desenho que é a parte difícil. Aperta por dentro. Não tem muito erro. fecha a boca e ó, já tem um degradê de nude surgindo nessa boca. as vezes até os olhos aqui dão um charmão. Isso é um bocão incrível, tá? Ok. Ó, venho até aqui sem medo porque vou trazer o meu batom. Quando é minha, como aplica batom, amadas, bota na palhaça, tá? Ai, mas eu só uso na minha modelo. Você pode só tirar o modelo. Deixa, pronto. Aí você deixa ela levar até pra casa o batom pra você não passar com mentirão. Mas cuidado, eu fico vendo vocês usando os produtos diretamente. Eu sei que é porque ela tá aqui morando comigo. Aí amanhã eu vou ter modelo. Não tem ninguém mesmo, gente. Por favor. E ó, ele é bem marrom, bem chique, é da Nairana. Gente, é chiquésimo. Eu amo esse tipo de tudo. Deixa eu achar a coloração dele. Esse é o Natália. Chique. Natália chiquésimo. Venham. E apertando. Porque com a boca fechada ainda tem a vantagem. Se ela estiver de boca aberta, você pode aplicar muito pra dentro. Ela vai sujar os dentes. Fecha a boca, se tira. a bandeira. E ó, aqui, podem ver que eu não peguei mais. Eu tô esfumada. Tô vendo que a gente fez um degraveu. Da área em que a gente aplicou o batom pra nossa área de lápis. aqui eu já chego sem pegar batom novamente. Ok? Uma coisa que eu não fiz e que eu sempre faço eu esqueci de fato. Eu hidrato o lado da cliente, tá? Porque a gente vai deixando cair produto de pele e ele deixa o lado mais ressecado do que o normal. Esses anjos parecem que só descobriram um batom máximo e não pedem mais nada na vida, né? E aí ele já tem que ficar mais seco por natureza. Então é bom sempre usar o hidratante labial. Aqui ele deve ter no pó com certeza. A hora mais com o pó é que a gente tem. Nanda, esse pincel ele não tem referência, tá? É um pincel pra lábios ele, acho que ele lembra muito o L01 da E-Makeup e também o da Maria Margarida que já é um pouco mais acessível. Tem vários pincéis pra lábios na Emporo aí você pode ver se você quer um mais arredondado um mais cônico Eu gosto particularmente dele cônico, tá gente? Tem um jeito de fazer uma pontinha mas não então o risco de vocês fazerem nada muito reto ficar feio conseguem aumentar e diminuir dependendo da área a superfície vai entrar em contato então eu acho muito vantajoso o pincel do meu clica na empresa muito triste deixar todo mundo assim nunca foi assim o batom foi essencial agora aqui essa é a hora da tarde não importa vamos lá vou ler se eu erro sempre o batom calma não criemos cônico lembra que eu te falei que fica um resto de base aqui? vamos lá como eu resolvo essa bronca? e você vai resolver da mesma forma que você iria resolver se você tivesse feito um erro federal no teu no teu delineado bem reto aqui gente esse tá sem referência mas o importante esse é totalmente reto eu vou raspar porque Vanessa é importante tá na plaqueta pensa comigo essa base tá fora da embalagem ao mesmo tempo do da pele dela então ela oxidou o mesmo que a pele dela oxidou se eu tirar uma embalagem agora vai ser mais claro sorriso de boca fechada ó e aí fica aparente o defeito eu faço a correção já com a base oxidada no mesmo tom dela depois só vem um pouquinho de pó mesmo por segurança tá isso também serve aí vocês podem sempre deixar um pouco mais pra quando você gosta de fazer aquele batom vermelho que gosta de ficar muito desenhado a boca o segredo é dar o destaque sempre cortando ela tá com sorrisinho e ó Vitória vai ser libertada do seu cativeiro do Egito e nós vamos fazer a parte de baixo desse olho Vitória está plena Vitória está maravilhosa Vitória está rezando que eu faço a isso ela desce Vitória Pronto vamos lá parte de baixo pegar um lápis de olho ok gente vocês já passaram lápis de olho percebendo que durante o dia ele ficou cinza é uma questão lógica o que é que acontece com o que a gente passa aqui no nosso calor que a gente não sela sai então eu vou pegar um pincel favorito da vida graças a Deus exatamente eu tenho um milhão de pincéis desses a minha luna pode dizer o Macrylan M120 é um micropincel pra todo tipo de besteira que você tem que ajeitar é humano é muito pincel desse andando pra aquela casa vamos lá aviso a ela pra olhar pra cima afasto muito do olho aplico na linha d'água solto se você insistir em aplicar de uma vez lágrimas piores virão opa desculpa te pegar aqui ó tu queres um cotonete amiga por segurança sempre deixa o cotonete na mão da modelo ou da tua cliente porque você mesma vê a lágrima crescendo junto com o seu desespero aqui aí você já vai ver o nome da minha encosta o cotonete tá não deixa cair porque aí você vai ter duas correções ó o cara do olho e a da pele esse canto é onde você tem que aplicar melhor presta atenção por quê eu vou faltar conexão com a parte de cima certo e porque vai ser a primeira parte que ela vai chorar antes da gente ter tempo de estalar então tem que ser muito bem aplicado pra ficar realmente escuro tá tá bom esse lápis que lápis é esse gente esse lápis é o da Toque de Natureza ele tá R$39,90 olha aí gente tá vendo nem tudo tem que ser caríssimo vou pegar aquele micro pincel pego sombra preta atenção bate até o fim da vida pra não levar excesso porque isso entrou no olho é uma desgraça pinta o olho todo de preto e ó com o olho totalmente afastado com a palma já totalmente afastadinha do olho eu selo o meu lápis consome isso dá durabilidade eu poderia ter feito o olho primeiro ela teria ficado o olho fechado e ela abriria isso daria preta e eu tenho uma prova disso tem uma aluna aqui que não é das primeiras técnicas dela ela não lembrou de selar como a gente abriu o olho dela tava assim então vejam que faz diferença assim tá olha inclusive fica bem mais preta você tem que sacrificar menos com o lápis que é uma superfície mais dura um lápis que se não tiver bem direitinho apontado vai arranhar ok terminei essa parte da nossa sofrida vitória vou dar ferimento com o mesmo pincel o lápis e a mesma forma vamos fazer a parte ou iniciar a parte de baixo meu lápis que eu fiz tanta linguagem pra ver também eu ardei tá cheio vitória olha pra cima e eu bem rente ao filho e venho fazer uma camadinha pra ele meia pequena tá não leve minha gente deixa eu ser mônio piscado se precisar olha não busques que sejam falidas tem os cílios eles criam uma textura muito difícil principalmente no cliente que vai ter muito mais dificuldade nessa parte de baixo eu nunca ouvi ninguém dizer que será uma delícia já uma vez uma louca dizia que era algo inegostoso mas fora isso nunca vi todo mundo odeia fazer a parte de baixo do olho inclusive maquiador eu já vi maquiador isso é invenção pra ganhar dinheiro nunca entendi se é que eu tinha gasto mais material né só pra não fazer acabamento no olho gente pergou essa estima respira 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 ela aqui tem menos cílio vou botar um pouquinho mais tá arrombando cílio falei ah não né não titim perna figura também de novo amor por favor ó vamos lá mesmo pincel macrilã 120 tenha milhares por favor sombra preta excesso tirado vou sumar e veja que aqueles espaços dentro dos cílios vão sumir com as sombras então não tem pra que sacrificar a rodelo ou a cliente arrastando o lápis muito tempo levando em cooperação a fase seguinte vou mostrar pra vocês mais uma utilidade isso aqui sujaria em qualquer situação olha pra cima mas se você tem as condias da 3 da empório a sua não vai sujar tá bom o pincel que ela tá utilizando é o pincel de precisão da macrilã tá isso gente é o M120 é um pincel super pequeno super versátil que faz todo tipo de papai ele cabe muito espaço pequeno é muito bom pra acabamento aqui no curso não dica se não tivesse aqui saúde por favor nem que eu tenha agregado nem que eu tenha comido vou tirar novamente caiu um pincel também pequeno porém um pouco mais macio um pouquinho maior vou fazer aqui um acabamento a gente vai ter que pensar no mesmo pensamento de cores que a gente teve na pauta não precisa ser muito criativo pra fazer a parte de baixo usar uma pinta-quistinha o raciocínio funciona normalmente de forma a combinar tá bom a gente vai usar uma pesta-montorinha deixa eu pôr mais fofinho e pequenininho pronto make me é trinta e seis que a gente já usou no olho peguei um limpinho tá vou pedir pra ela olhar pra cima vou vir com este marrom já não trago preto fácil porque eu quero que fique mais leve a parte de baixo tá bom e ó parte no preto parte abaixo vindo pra cá tá e ó puxa pra cima desculpa mamãe eu vou voltar aqui me chorando pronto mesma coisa repito ó sempre trazendo pra conectar aqui ó tá parte no preto parte abaixo vai ficar durado vai ficar durado material material o pincel sem material vai dar bastante por último eu vou só limpar levemente no papel o meu pincel e esse laranja que a gente usou misturado vou usar só ele vou ser mais fechado pra baixo pra não ficar muito carvalente tá bom pegando boa parte já da marrom ainda e ó não vou fazer tanto pro início eu só quero abrir esse olhar pra encontrar essa parte porque tem que encontrar a parte de baixo tem que encontrar de cima né gente vocês tem que conectar o canto tenham isso em mente não esqueça fica muito feliz e trago só levemente a sujeira vou limpar o excesso de sombra que caiu novamente e fazer um acabamento aqui com o pó tirar o meu pó compacto mais clarinho vou pegar aquela esponja pretinha que a gente tava usando o pó e agora devagar o outro lado que eu não usei que o excesso volto com o meu blush volto com o meu mundo e pode parar pra onde pra destruir a balada de vocês tava chegando eu não ia gostar de estar na balada e pode chegar não ia me simpatizar muito agora bem devagar gente esse dar uma herança é poderoso viu só que fosse fé porque afinal ele é bem potente potente de verdade que é um dojo ele tá aqui nossa ele é perfeito com a pele negra incrível que cor ele é um gloss que dá pra usar tranquilamente como sombra de tão potente sim e ele tem uma cor quente muito dentro da cartela das cores mais naturais que é ótimo né amiga o blush é o blush da Anairana a referência dele é 01 mas tem outras cores também eles custam 35,90 e ó mais frio no nariz ainda que dá eu gosto de contorninho frio e o nariz quase acidental de gelada igual bem assim disso muito foi né pra maquiagem por último trago meu iluminador a paleta da Caterina que eu estou apaixonada também e a gente não estou ruim com esse produto que foi o bolso meu pai e aproveita pra fazer um corte aqui destacar aquele corte que a gente fez com o pó nessa zona do iluminador que ela fica bem e agora só concentrado nas técnicas segura a próxima dois segundos fica eu mesma segura fechou só de longe bem acabamento vamos secar e acabou e ela está prontíssima pra gente fazer as coisas da olha a coleta é madeira no fix gostasse eu estou te adorando bofo querida modelo prontíssima close de garota close de garota cara de garota uma produção uma produção é uma produção né senhoras claro claro que tudo de acordo com o gosto da tua cliente você pesa mais ou pesa menos do que você aprender certo vou deixar ela pronta ó essa modelo prontíssima é feita é um prazer enorme tá aqui com vocês né aproveitem sempre essas oportunidades que realmente são uma loja que facilita muito a nossa vida porque é tão difícil da gente encontrar tudo que a gente precisa num lugar só você ainda tem a comunidade recebendo o pretinério barato você recebe tudo de uma vez é parcela legal que eu estou ligada que tem uns que tem um juros até o amizade com o parcelamento é um em cima do outro e aproveitem sempre essa oportunidade para exigir quem está sempre ajudando os maquiadores da nossa terra como a Emporio que eles sempre trazem eventos que as melhores a nossa mente para a gente tá espero que vocês tenham gostado tenham aprendido bastante qualquer dúvida podem falar comigo e procurem a Emporio para adquirir qualquer produto que tenha que ficar interessado um beijo enorme tchau tchau gente tenha uma ótima tarde até a próxima senhoras